Olá e bem-vindos a todos. Desde um torcedor do Barcelona jogando uma cabeça no figo, até torcedores invadindo o campo como gafanhotos e jogadores sendo atirados na cara de fogos de artifício, aqui estão 10 momentos do futebol em que os torcedores foram longe demais. Na Dinamarca, o futebol é uma verdadeira religião e os torcedores dinamarqueses são os verdadeiros apóstolos. Apelidados de Holligans, estes vikings festeiros são o orgulho da sua equipe nacional e de seu país graças ao seu jogo limpo e apoio incondicional à sua equipe. Os Holligans são considerados um dos melhores apoiadores do mundo, tanto que até receberam um prestigioso prêmio Fair Play da Unesco por sua incrível dedicação durante o Euro 1984. Mas é preciso dizer que até mesmo os fãs mais disciplinados do planeta são suscetíveis a serem incendiados pela menor faísca. Nesta sequência, você vai ver uma exibição pirotécnica que foi espetacular, mas que poderia ter se tornado um desastre. Durante uma partida no estádio do Brownby, vários torcedores detonaram suas bombas de fumaça ao mesmo tempo, criando literalmente um tornado de fogo. As arquibancadas estavam à beira do fogo, o que poderia ter resultado em uma verdadeira tragédia. Mas, felizmente para os incendiários, nenhum incêndio deflagrou, graças à vigilância e à eficiência dos serviços de segurança do estádio dinamarquês. Mas a fumaça era tão espessa que os jogadores tiveram que esperar por longos minutos antes de dar o pontapé inicial, porque a visibilidade era quase inexistente. A liga alemã de futebol tem alguns dos maiores clubes da Europa, e seus torcedores são conhecidos por sua maturidade, bem como seu senso de respeito. Mas, como diz o ditado, a exceção prova a regra, e as imagens abaixo mostram que, mesmo entre os melhores, você pode encontrar os piores. Esta cena ocorreu durante uma partida da Bundesliga entre o Bochum e a Borussia. Aos 69 minutos da partida, quando o Borussia liderava por dois gols a zero, ocorreu um incidente. No momento, um homem animado jogou uma pequena garfa de água em um dos árbitros, atingindo na parte de trás do pescoço. O projétil atingiu o homem, que certamente não esperava isso. Este ato quase criminoso poderia ter lhe causado sérios danos, mas felizmente não ocorreu. A gravidade da situação levou o árbitro a interromper a partida e desistir da Bochum. Este fã mal-educado perdeu sua equipe por seu comportamento desrespeitoso e inconsciente. O clássico espanhol é um espetáculo de futebol único que reúne dois clubes místicos que se enfrentam. É também uma venção condensada de tensões e provocações. Mas é claro, há limites que nunca devem ser ultrapassados, porque ao fazer isso, quem os desconsidera só demonstrará quão inexistentes são seus princípios. E foi isso que ocorreu há 20 anos em um clássico tocado no dia 23 de novembro de 2002 no Camp Nou. O jogo começou bem, e apesar do equalizador, não faltaram as chances. No minuto 25 foi concedido um canto a Madrid, e foi o lendário número 10 do Real, o português Luiz Figo, que foi escolhido para convertê-lo. Mas quando o atacante se posicionou para chutar a bola, um granizo de projéteis enviado pelo Barça começou a chover sobre sua cabeça. Um piscar de olhos, a grama ao redor de Figo estava repleta de lixo, isqueiros, latas e até mesmo garrafas de whisky. Testemunhas do local afirmaram ter visto bolas de golfe e facas no chão. Mas o maior horror foi a cabeça decapitada de um porco, que um psicopata jogou lá. Felizmente, o atacante português não foi atingido pelos projéteis, mas a partida foi interrompida por um bom tempo para garantir que não houvesse mais perigo para o jogador de futebol. O lançamento de garrafas e latas é comum nos estádios, especialmente quando se trata de uma partida crucial, na qual a tensão é elevada ao máximo. Mas nesta sequência, o projétil lançado é diferente, porque foi jogado um avião de papel. Este cenário surreal ocorreu no estádio de Wembley, durante um amistoso entre a seleção inglesa e uma seleção peruana. A partida estava em andamento, mas nas arquibancadas um fã inglês se preparou para uma decolagem. Ele lançou um avião de papel que ele fez com cuidado, que deslizou graciosamente e parecia um avião de combate. E com certeza, o avião decolou em um mergulho, apontado diretamente para a cabeça dos jogadores peruanos, e o atingiu diretamente. A La Liga não é de forma alguma uma liga racista, e quase todos os torcedores espanhóis são boas pessoas que gostam de um jogo justo. Mas pode ocorrer de que algumas pessoas que não têm nada a ver com o esporte e seus valores se intrometem no meio da multidão para cuspir veneno. O exemplo que você vai ver nesta sequência foi de 2014, entre o jogo do Barcelona e Vila Real. Aos 76 minutos da partida, Daniel Alves se adiantou para dar um pontapé de canto para sua equipe. Mas quando ele estava prestes a chutar a bola, um fã furioso jogou uma banana contra ele, que caiu bem em seus pés. Este gesto racista pode ter perturbado o jogador, mas é preciso dizer que Daniel não é de forma alguma pequena na natureza. De fato, onde alguns jogadores teriam reagido mais violentamente, ele decidiu comer a banana, provavelmente para preencher um buraco em seu estômago. Um gesto cujo significado não terá escapado a ninguém e que ficará para sempre gravado na história do futebol. Continuamos nossa seleção dos 10 melhores momentos do futebol, quando os torcedores foram longe demais, com esta sequência para os menos inquietos. Estas imagens surpreendentes vêm da França, mais precisamente de uma partida da Liga Francesa 2, entre Toulouse Futebol Clube e Chamonho Hurtat. Na sequência, Toulouse venceu por dois gols a zero, mas sua vitória foi simbólica, pois permitiu um retorno triunfal à Ligue 1. A torcida de Toulouse entrou em um frenese histérico. Alguns torcedores queriam entrar em campo para cumprimentar os jogadores, mas o problema era que não havia apenas dois ou três, mas centenas deles. Os funcionários do estádio implantaram um cordão de segurança, mas, como você pode ver, ele foi dominado pela onda de torcedores. Os fãs chegaram como um tsunami, despejando em suas centenas no campo. Felizmente, a maioria deles foi movida pela alegria, de modo que não houve danos. Continuamos na França, com esta sequência explosiva, e desta vez de uma partida da Ligue 1. É o 29º minuto da partida entre o FC Mets e o Olympique Lyonnais, e o goleiro do OL acaba de se machucar. Mas, assim como a equipe médica do estádio está lhe dando primeiros socorros, um espectador achou prudente jogar uma bombinha. O explosivo explodiu perto do pobre goleiro, que já estava ferido, e que sem dúvida teria se saído bem sem este golpe adicional. Ele foi queimado nos joelhos e costas, e sentiu muito essa dor. Felizmente para ele, o jogador sairá com pequenas queimaduras e alguns hematomas, que ele será capaz de recuperar e esquecer sem problemas. E continuamos com este incrível vídeo, que também vem da Ligue 1. Durante uma partida entre OM e Estádio de Reims, dê uma olhada neste malandro usando uma mochila. Aproveitando o momento de desatenção por parte dos guardas do estádio, este jovem saltou as barreiras e correu a toda velocidade através do campo. Correndo mais rápido que sua sombra, o garotinho pegou seu jogador favorito do Olympique de Marseille, o goleiro Steve Mandala, e amorosamente o tomou em seus braços. Entretanto, o goleiro da OM não vai repreender este malandro, mas, pelo contrário, preferirá abraçá-lo em seus braços. O goleiro de Marseille chegou ao ponto de dizer aos funcionários do estádio que vieram para tirar a criança do campo para não maltratá-lo e não ser violento com ele. Um cavaleiro, ele. Na próxima sequência, vamos levá-los aos países do leste, onde os fãs são conhecidos por sua bebida excessiva. Estamos na Rússia. Entrou a partida entre o Sparkal Moscou e Saturno. Enquanto a partida estava indo bem, o árbitro cometeu um pênalti a favor do Spartak. Ao mesmo tempo, em algum lugar das aqui bancadas, dois jovens russos encharcados em vodka decidiram que a penalidade não deveria ser perdida, correndo risco de ver seu clube favorito perder a face. Galvanizados pelo álcool, eles correram para o campo. O maior dos dois bateu a bola com força, enviando diretamente para o canto superior, a maneira dos grandes jogadores. Os dois alcoólatras celebraram então seu gol de forma adequada para o olhar atônito dos futebolistas e de toda a multidão do estádio. E como sempre, deixamos o melhor para o fim, com uma sequência que você não vai esquecer logo. As imagens que você vai ver mostram que os fãs mais enfurecidos são capazes de tudo para apoiar seu time, mesmo se divertindo e tentando literalmente cegar os jogadores do time adversário para que eles percam os seus chutes. A cena ocorreu durante a final da Copa do Mundo, que coloca a seleção egípcia contra sua homóloga senegalesa. Após uma primeira partida no Egito, na qual o fenômeno já havia sido observado, desta vez pelos egípcios, os torcedores senegaleses haviam introduzido um grande número de lasers para deslumbrar os faraós a fim de se vingarem. O jogo, realizado no novíssimo estádio de Aminadio, no Senegal, atraiu milhares de senegaleses que se apresentaram em seus clubes para apoiar a sua equipe. Havia uma atmosfera ultra-festiva nas arquibancadas, até porque o Senegal tinha acabado de marcar um gol que os colocava a uma distância próxima da qualificação. Na verdade, o país havia perdido por um gol a zero na primeira partida, e este gol marcado pelo jovem Boulaye Dia permitiu que o Senegal voltasse atrás no relógio em Dakar. No entanto, diante de uma defesa egípcia teimosa, o jogo ficou sem tempo e as duas equipes finalmente tiveram que decidir em uma disputa de pênaltis. Embora tenha sido utilizado durante toda a partida, a cobrança de pênaltis seria a última chance para os senegaleses aperfeiçoarem a sua finalização contra atacantes egípcios indefesos, como Mohamed Salah. Então, os egípcios perderam o seu bilhete de qualificação para a Copa do Mundo e os senegaleses, com ou sem razão, deram uma boa lição de reciprocidade aos seus irmãos egípcios. E isso é tudo por hoje. O que você achou desses 10 momentos de futebol sem sentido em que os torcedores foram longe demais? Conte pra gente nos comentários. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E aí